Olá pessoal, bem-vindo ao segundo vídeo, a segunda aula da nossa semana da virada. Bom, ontem na aula 1 nós vimos se você está no caminho certo, no rumo certo, o que você quer especificamente da sua vida e se as pessoas que estão ao teu redor, elas realmente te ajudam a ser uma pessoa melhor e se elas vão te ajudar a te levar mais longe. Bom, hoje nós vamos falar sobre como nós nos relacionarmos melhor, como você se dar bem com todas as pessoas na tua família, no teu trabalho, na igreja, porque afinal de contas as pessoas são diferentes, vêm de famílias diferentes, com costumes, com hábitos diferentes, com crenças limitantes diferentes, com traumas talvez, e você precisa, para você ser uma pessoa de destaque, para você maximizar os teus resultados, você tem que saber lidar com todo tipo de pessoa. Você já teve situações na tua vida onde você falou demais? Ou foi só eu? Já teve situações na sua vida que você queria ter falado e não falou? Foi para casa e a pessoa devia ter falado tal coisa? Ou só eu? Você já gritou? Já recuou? Saiba que esses são alguns dos comportamentos que muitas vezes espelem as pessoas ao nosso redor. E a gente atrai às vezes até o mesmo tipo de pessoa. Eu já fiz aconselhamento com pessoas que falaram, nossa, eu só atraio pessoa ruim. Mas o comportamento da pessoa também não era bom. Então, nós vamos nos avaliar, você vai se avaliar e você vai viver, hoje o segundo dia, uma transformação verdadeira nos teus comportamentos e nas tuas atitudes. Vamos lá? Bom, você precisa treinar a sua vida, o seu comportamento. Você sabia? Eu acho que a gente nunca aprendeu isso na escola, não. Nós não podemos pensar o que a gente pensa muitas vezes. Sabe que a gente pensa em média de 60 mil pensamentos e passa de tudo. E muitas das coisas que nós pensamos nos levam para baixo. Se eu quero ser uma pessoa bem sucedida, se você deseja ser uma pessoa rica, vamos falar assim, você precisa se comportar como tal, mesmo que hoje você não tenha todo o dinheiro que você gostaria. Se você quer andar com pessoas bem sucedidas, você precisa ser uma pessoa bem sucedida nos teus pensamentos, em primeiro lugar. Sabe, tem pessoas que elas são verdadeiramente pessoas sem noção nenhuma. Chega tarde, chega atrasado, em compromissos. E às vezes são comportamentos que espelham, a pessoa fala demais. Eu vou abordar aqui depois, inclusive dos sistemas representacionais. Sabe que tem pessoas que elas são totalmente visuais. Outras, auditivas. Então, normalmente, a pessoa que é auditiva, ela fala bastante. A pessoa que é visual, quer que mostre. Até isso pode gerar um certo desconforto no relacionamento. Mas eu quero aqui que você ative a sua consciência. Que você treine a sua consciência quando você está virando uma pessoa sem noção. Quando você falou demais. E quando nós falamos demais, nós temos que ter a humildade de pedir perdão. Quando nós falamos de menos, também precisamos pedir perdão. Precisamos reaver, tentar voltar atrás. Se tem situações assim na sua vida, analise. Tenha a sua consciência como seu juiz. Sabe que quando a gente fala alguma coisa, eu já tenho assim, um cutucão do Espírito Santo. Ele fala, olha, falou, não falou, deixou de falar. Uma consciência mesmo daquilo que talvez ofendeu alguém, não por querer. Que é uma coisa complicada, a rede social. Você fala de um jeito a pessoa, se ela não está num dia muito bom, se ela não está de bom humor, ela lê a mesma mensagem. Bom dia! E a outra pode ler, bom dia! A entonação de quem lê é diferente e recebe no coração diferente. Então, se analise se o teu comportamento não tem prejudicado os teus relacionamentos. Seja com a esposa, com o marido, com os filhos, seja no seu trabalho. Talvez comportamentos, talvez você já tenha sido até despedido, demitido de alguma empresa por mau comportamento. Eu conheço muitas pessoas que por mau comportamento, elas já perderam até casamento. Já perderam emprego, já perderam tantas coisas. E eu quero que você dê uma virada, que você se auto-analise, seja crítico de você mesmo, nesse momento, para avaliar os teus comportamentos. Se eles não estão inadequados, muitas vezes, para o ambiente. Às vezes a pessoa fala, ah, eu não tenho nada. Mas o corpo fala. Será que o que você pensa, e o que você gesticula, e o que você é, eles dizem a mesma coisa? Sabe o que às vezes acontece, né? Que o casal fala assim, marido que você tem? Nada, não tenho nada. Mas ele não fala, ele não conversa, quer dizer, tem alguma coisa. Então são comportamentos que o corpo também está falando. Você sabe que tem alguma coisa. Identifique você primeiro. Porque às vezes nós queremos avaliar o outro antes de nos olhar. E eu quero que você primeiro tenha essa autoconsciência, que te acuse toda vez que você sair dos limites, daquilo que é um comportamento, bom comportamento, de uma pessoa madura, ajuizada e que sabe onde quer chegar. Porque o comportamento vai definir aonde você vai estar e quem vai estar com você. Bom, agora nós vamos para uma segunda parte dentro da mesma aula. Eu quero falar para você sobre temperamento. Sabe que existe um estudo aonde nós somos as pessoas divididas em quatro temperamentos diferentes. E isso define muito. Às vezes até você vai entender por que você tem conflito, ou não se identifica, ou se identifica com outras pessoas. E isso é muito importante você definir. Talvez você se identifique com os quatro. Mas nós temos um que é mais dominante, mais de 50%, que domina mais a sua vida. Existe o perfil de pessoa que ela é dominante. A pessoa que é dominante, ela fala alto. Ela meio que quer aparecer, vamos falar assim, porque ela domina. A pessoa dominante, ela tem as seguintes características. Eu vou dar as principais e as mais básicas aqui para você. Ela fala alto. Ela não quer saber de processos. Ela é uma pessoa até considerada insensível, impaciente, mas gosta de resultados. Ela sabe lidar para resolver problemas difíceis. Ela é uma pessoa que ela se destaca mais do que os outros temperamentos. Essas são as características principais do dominante. Agora eu vou falar para você as características de quem tem um temperamento extrovertido. O extrovertido, ele é mais levado na emoção. Ele tem problema com o horário, mas é uma pessoa totalmente simpática. Sabe aquele amigo de todos? Prefere a liberdade do que os controles. Atrai pessoas porque é uma pessoa muito carismática. Tem muita empatia. Sempre coloca, sabe se colocar no lugar do outro. Bom, o extrovertido tem muitas qualidades, assim como o dominante. Não existe um temperamento certo. Existem características diferentes de pessoas diferentes. Eu quero dar aqui agora as características de quem tem um temperamento chamado analítico. O analítico, ele gosta de planilha, ele gosta de fazer contas, de ler manual, faz muita pergunta. É super exigente, ama a excelência. E agora eu vou falar do último temperamento, que é o paciente. As características de quem é paciente são as seguintes. Se afasta de conflito, nunca discute, é uma pessoa indecisa, quer ambientes tranquilos, não tem gana, muita gana, assim, de crescer na vida. É um bom ouvinte, tem relacionamentos profundos com as pessoas, não gosta de mudança de última hora e é super metódico. Não sei se você já se identificou com algum aí. Talvez você possa dizer que você tem um pouco de cada um. Isso é muito bom, porque nós precisamos equilibrar o nosso temperamento. Mas tem um deles, do qual você tem mais de 50%. Então, tem um que domina mais. E aí nós começamos a entender alguns conflitos. Por exemplo, uma pessoa que é sócia, vamos lá, um dominante. Você tem sociedade. O dominante, ele tem sociedade com o paciente. Conflito. O dominante é casado com uma pessoa paciente. Conflito. Ai, como é que se resolve? Separa, desfaz a sociedade? Não. Por isso que essa aula é tão importante. Você precisa conhecer os temperamentos, pra você poder se relacionar melhor. E entender mais as pessoas, as diferenças, pra que a gente se relacione melhor. Se você identificar quem você é, você consegue identificar e trabalhar melhor com as outras pessoas também. Sabe, lidar com pessoas é algo extremamente desafiador. Algumas pessoas me falam, ah, lidar com pessoas é difícil, eu prefiro os animais. Mas, na verdade, lidar com pessoas é extremamente fascinante quando nós sabemos. E quando eu conheço, então, um comportamento adequado, quando eu conheço o meu temperamento, eu consigo equilibrar e ter um relacionamento melhor com as pessoas ao meu redor. E isso vai fazer toda a diferença. E isso que vai te transformar e transformar o teu ambiente ao redor. Bom, agora eu quero falar pra você sobre crenças limitantes. Sabe quando você tá quase, quase a ponto de tomar a maior decisão da sua vida? E aí, você não consegue, você volta atrás, você recua, você paralisa. O que é isso? Crenças limitantes. Sabe que quando nós somos crianças, nós temos algumas pessoas que influenciam demais a nossa vida. Os pais, os avós, os professores, muitas vezes, eles falam algumas coisas e, quando a gente é criança, a gente não tem nenhum filtro pra falar ou pra identificar, não. A pessoa tá falando uma asneira. Me chamou de burro, mas eu não sou burro, não. A pessoa me chamou de incompetente, mas eu sei. Eu sei o que eu sou, eu sei o que eu fiz, o que eu fiz com excelência. Essa maturidade nós só temos na idade adulta. Só que quando nós somos crianças, essas palavras, elas entram e elas criam uma crença, elas criam uma identidade da qual você começa a se comportar e não sabe nem por que você tem algumas atitudes. O que acontece? Quando nós precisamos avançar, nos revelar, quando nós estamos num momento crucial de uma decisão, seja de casamento, seja profissional, seja de faculdade, você precisa tomar uma decisão que, de repente, vai mudar a sua vida. Muitas pessoas paralisam e não conseguem. Existe dentro de você algumas crenças que te impedem de avançar. Sabe? Uma voz interior que diz, não vai, não vai dar certo, vai dar errado. Tá difícil? É muito difícil. Pra mim, nunca dá. Ai, eu não vou conseguir. Eu não sou capaz. Eu sou burro. Eu não nasci pra isso. Eu sou muito pobre. A cidade que eu tô... E aí você... Isso são tudo crenças limitantes. Palavras que eu digo até de maldição. Que fazem com que você não prospere. Mas é possível quebrar a partir da consciência. Você identifica, você vai confrontar. E você vai vencer. E você vai ser transformado. Sabe que as crenças limitantes é o que tem segurado muitas pessoas vencedoras de avançar realmente. Nós vamos agora aqui quebrar as crenças limitantes. Invista tempo. Não é tempo gasto. É tempo investido em você fazer uma autoanálise. E você realmente começar a viver uma transformação. Então a primeira forma. Anote. Pega aquele caderninho, aquele papel que você anotou ontem. Algumas coisas da aula de ontem. Você vai agora. Pega. Vamos pegar. Vamos fazer um resumão aqui. Você pega quais os teus comportamentos ruins e inadequados. Escreva eles. Se você identificou também o teu temperamento. E você quer também fazer uma autoanálise. Uma análise geral, na verdade, das pessoas das quais você convive. Faça também. Não para acusar ninguém. É para você se relacionar melhor. Você entender o porquê que as pessoas. Elas têm. As atitudes que elas têm. Algumas pessoas me falam. Nossa. Você tem muita paciência com fulana. Com ciclano. A grande verdade é que conhecendo a história. Conhecendo as crenças limitantes. A origem. Nós começamos a ver. Puxa. A pessoa não é assim porque ela quer. As pessoas. Elas não são problemáticas porque elas querem. Nós precisamos ajudar. Na terra você nasceu para desfrutar dessa vida abundante. E também ajudar as outras pessoas a desfrutar. A ter felicidade. Mas como você vai ajudar se de repente nem você tem a certeza ou essa verdadeira alegria dentro de você. Identifique. Em primeiro lugar. Identifique quais são as crenças limitantes que você tem. Quais são as palavras. Anote. Anote ali naquele caderno no papel agora. Quais são as palavras que você ouve. Quando você está para tomar uma decisão. Que vai mudar a sua vida. Quando você precisa decidir alguma coisa. Quais são as palavras. Qual é a voz que você ouve. Eu já dei algumas dicas aqui de palavras que impedem as pessoas de avançar. Que prendem as pessoas de evoluir. De mudar de vida realmente. E por isso que passa ano. Passa ano. E a pessoa não identifica. E ela não confronta. E ela continua igual. A sua mente ela controla tudo. Controla as suas ações. Controla as suas emoções. E você precisa controlar a sua mente. Se você não controla a sua mente. O que você pensa. As atitudes. Os sentimentos. Você não consegue controlar mais nada. Então a partir de hoje. Você vai conseguir. Tomar. Tomar as rédeas. Das suas emoções. Dos seus pensamentos. Mas vamos quebrar essas crenças. Sabe. Tem um livro que eu gosto muito. Que é do Dr. Kevin Leman. Ele é. Ele é um psicólogo. E ele é um pastor também. E ele tem um título de um livro que eu adoro. Que é. As primeiras lembranças da nossa infância. Ele é um livro revelador. E eu quero aqui. Porque tem tudo a ver com o que. Eu estou falando para você. Eu quero que você. Busque agora. Se precisar. Pare o vídeo um pouquinho. Feche os seus olhos. E você busque identificar. Qual a primeira lembrança. Que você tem da sua infância. Seja ela positiva ou negativa. O cerne das nossas emoções. Está muito ligado. A nossa primeira lembrança. Da nossa infância. Se depois você quiser aprofundar um pouco mais. Busque e leia esse livro do Dr. Kevin Leman. Que eu recomendo. Que vai te revelar muitas coisas. Até em relação. A ordem de nascimento dos filhos. Como nós enxergamos a vida. É muito bacana. Mas faça isso agora. Dê uma paradinha aí. E tente buscar. Qual é a primeira lembrança. Que você tem da sua infância. Bom. E qual é a solução. Depois que descobriu as crenças. Depois que você anotou. Depois que você achou a primeira lembrança da infância. O que eu faço com tudo isso. Confronte. Será. Que é uma verdade isso tudo. Será. Que você. É realmente incapaz de algumas coisas. Ou é uma invenção da sua mente. Na maioria das vezes. O teu problema. Não é o teu problema. Eu dei um exemplo. No primeira aula. Na aula de ontem. Em relação a uma situação que eu tinha de enfermidade. De dor de cabeça. E o problema não estava na dor de cabeça. A origem era. A mastigação. Sabe que. Quando eu fiz um curso. Eu fiz esse curso. Do qual eu citei já para vocês. O professor falou que. Eles estavam fazendo. Um acompanhamento. Para que os atletas de um grande clube no Brasil. Eles tivessem um alto desempenho. Um desempenho melhor. Que o adversário. Obviamente. Esse era o objetivo. E aí. Um dos atacantes. Daquele que sempre cobrava o pênalti. Que estava sempre treinando para isso. O rendimento dele começou a cair. E aí eles fizeram uma bateria de exames. Buscaram. Informações. Buscaram ver o que estava acontecendo. E no emocional. E na família. E não achavam nenhuma solução. E de novo. Olha. Acho que é bom você procurar um dentista. Acharam o problema. E era uma carie. Você acredita? A carie fez com que. O desempenho. Do atleta tivesse diminuído. O rendimento dele não era mais o mesmo. Então às vezes o nosso problema. A raiz do nosso problema. Não é o nosso problema. A nossa mente. Ela fantasia muitas coisas. Ela aumenta muitas coisas. As nossas emoções. Elas influenciam muitas vezes. E nos levam cada vez mais para baixo. Para o buraco. Nos levam. Não. Porque a mente tem um mecanismo complicado. As pessoas e a nossa mente não são fáceis. Você precisa conhecê-los para poder dominá-los. A maioria das pessoas. Quando me procuram para falar de alguma coisa que não conseguem. Elas usam exatamente frases. Que já definem as suas crenças limitantes. Como eu não consigo. Eu não posso. Eu sou burro. Eu sou incapaz. E é difícil. Mas eu quero que você realmente confronte. Que você realmente identifique. Se não é uma imaginação da sua mente. Que está impedindo você de prosperar. De avançar. Agora por que eu estou te ensinando tudo isso nesse vídeo? Porque eu já passei. Apesar da minha pouca idade. Eu já passei por algumas experiências. Não tão boas. Até me mudei de país. Achando que os problemas ficariam para trás. Mas os problemas foram junto comigo. Aí eu voltei. E os problemas voltaram comigo. Precisava se resolver muitas coisas dentro de mim. E eu vejo muitas pessoas querendo fugir de situações. E não enfrentando. Aí eu tive, infelizmente. Eu digo até felizmente já. Um casamento que não deu certo. Eu entrei em depressão profunda. Mas eu estou te falando tudo isso. Porque eu passei. E eu superei. Fazendo exatamente o que eu estou te ensinando. E é possível sim. Você dá uma virada. Hoje eu sou uma pessoa totalmente diferente. Eu tenho um casamento totalmente abençoado por Deus. Filho lindo, maravilhoso. Eu tenho propósito na minha vida. Eu sei onde eu quero chegar. A missão. Eu sei que eu estou no caminho certo com as pessoas certas. Eu tenho um comportamento. Um temperamento. Eu já fiz tudo isso. E eu estou ensinando você porque uma das formas mais fáceis de nós aprendermos não é errando também. Pegando o erro do outro, a experiência do outro e vivendo a minha própria vida sem precisar errar. Bom, nós encerramos a aula de número 2. Espero que você tenha gostado. Que você desfrute. Que você assista de novo. Compartilhe com seus amigos. Com seus parentes. Com as pessoas do teu trabalho. Porque a semana da virada ainda vai até o final de semana. Amanhã, na aula 3, nós vamos falar sobre missão. Sobre propósito de vida. Sobre como você passar as dores da vida. E se manter firme. Um abraço e até amanhã. Tchau, tchau.